A CIDADE NO BRASIL 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 SUB 영상 Música E o que eu vi Aperi o coadir Su desa E o que eu vi Aperi o coadir Su desa E o que eu vi Vê Jesus Su na glória E o que eu vi Aperi o coadir E o que eu vi Aperi o coadir Su desa E o que eu vi Aperi o coadir E o que eu vi Aperi o coadir E o que eu vi E o que eu vi Aperi o coadir E o que eu vi Aperi o coadir 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 Aperi o coadir